Você pode me chamar de insatisfeito, mas eu vou dizer que não, isso não é defeito Tudo é uma questão de opinião Não que esteja mal, eu tô legal, eu tenho um amor sincero, um trabalho bom e amigos fenomenais Vai me perdoando a sinceridade, eu quero é mais felicidade E que seja sempre mais, seja sempre mais A alegria Nunca é o bastante pra mim 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 Eu estou bem, mas cá pra nós se melhorar Melhorar... Estou bem, mas cá pra nós se melhorar Melhorar... Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Eu não quero mais o tal de sofrimento e desejo que a dor desapareça De perto de mim e de qualquer lugar Que o choro não exista mais e que a morte acabe Eu não quero mais discutir religião Quero amigos reunidos, rindo a todo tempo e sem a despedida Eu quero a vida eterna desse jeito Eu quero voar, louvar em plenitude Eu quero abraçar a Deus, isso vai ser bom demais Vai ser bom demais A alegria nunca é bastante pra mim 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 Eu estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Eu acredito e espero estar perto Logo está chegando o momento que o amor será completo Estou empolgado com essa ideia Pois Jesus Cristo prometeu que voltaria E me levaria para um lugar maneiro assim E é certo que ele vai cumprir Melhorar Eu estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Eu estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar A alegria nunca é bastante pra mim A alegria nunca é bastante pra mim Tchau.